Olá, meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje, a gente veio falar sobre um banco que vocês perguntam muito, que é o Nubank. A gente fez um vídeo com o Banco Inter falando se ia falir ou não e apresentamos dados aqui no canal e muitos de vocês me perguntam sobre o Nubank. Carol, posso deixar minha reserva de emergência no Nubank, na Nuconta? O Nubank vai falir? Qual vai ser o destino do Nubank nessa crise? Muitos de vocês me perguntam. E a gente veio aqui, nesse vídeo, mostrar pra vocês através da prática e você pode usar pra outros bancos também, como você vai investigar os dados do Nubank. Então fica aí até o final do vídeo. Então, pessoal, olha só, eu tô aqui com a tela aberta do computador, a gente entrou no site do Banco Data, a gente vai colocar pra vocês aí, né, menino de ouro? Para você se informar, porque aqui você coloca qualquer banco, qualquer corretor e dá pra ver, tá, pessoal? Alguns dados bem importantes. Então a gente vai colocar aqui Nubank, né? A gente fez com o Banco Inter, agora vamos fazer com o Nubank. Nubank vai falir? Será que vai? Será que não? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí a gente, tem dois Nubanks, a gente vai vir aqui no Nubank conglomerado, tá bom, pessoal? Clicamos aqui, olha só o que a gente vê aqui. Ó, olhando aqui, a gente vê que o índice de Basileia do Nubank tá ok. 85,8% tá dentro do relógio verde, tá? Outra coisa importante, gente, é o índice de mobilização. O Nubank tem uma agência, tá bom, gente? Então o índice de mobilização dele é pequeno, porque ele tem uma agência, é um banco digital. Agora, o que é importante você saber? O conceito de índice de mobilização. Exemplo, um banco, ele tem agências, né? E o índice de mobilização mostra o quanto que aquele banco tem imobilizado, o quanto que ele tem de imóveis. Por quê? Vamos supor que o banco, pra saber os ativos de liquidez, vamos supor que o banco venha a falir, tá, gente? E ele precisa de liquidez, precisa de dinheiro. Nós sabemos que imóveis são ativos de baixa liquidez, porque você não vai vender na hora, talvez pelo preço que você quer. Então, muitas vezes você vai ter que vender mais barato, você vai ter que vender aquela agência, aquele imóvel mais barato. E é por isso que o Banco Central, o máximo estipulado para o Banco Central, é de 50%. Então é importante saber esse conceito, quando vocês forem avaliar. A outra coisa que é importante saber, é que o Nubank é o sexto maior banco aí do Brasil em número de clientes. E aí, pessoal, descendo um pouquinho mais aqui no Banco Data, o que a gente vê? O Nubank é um banco que ele apresenta prejuízo desde 2017, ó. 2017 prejuízo, 2018 prejuízo e até a parcial de 2020. E tem aqui um gráfico, olha só, né, mostrando aqui a linha vermelha que teve prejuízo. Aí, calma, a gente já vai te falar o porquê que pode acontecer isso, mas antes, dá o seu like no vídeo. Pede, Ratochi, pede o pessoal dar like no vídeo pra gente. Dá o like e se inscreve pra acompanhar as novidades do canal. Muito bem, Catochinho! E aí vem aquela pergunta, Nubank vai falir ou não vai? Carol, bota aí na roda pra gente logo. Pessoal, o que que acontece? O Nubank e outros bancos, essas fintechs, são startups. E o que que essas startups fazem? Elas, no começo, elas são mais agressivas, digamos assim. Por quê? Elas investem mais, né? Ela tem prejuízo, mas ela não tá tão preocupada. Porque, muito do provavelmente, ela tá investindo no começo para, talvez, lá na frente, ser comprada por um outro banco. Então, cuidado, o banco, o Nubank aqui tá tendo prejuízo, mas porque as startups têm uma estratégia diferente, né? Às vezes tá investindo, 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 e quem sabe, lá na frente, o bancão vem e compra a Nubank. Pessoal, aí vocês perguntam, mas Carol, o banco só tem prejuízo? Como é que a gente vai confiar nesse banco? Gente, o Nubank, ele tem um grande investidor por trás dele, que é o SoftBank, tá? Ele injetou um bilhão aí de reais no Nubank. Então, o SoftBank tá atrás ali, segurando o Nubank. Outra coisa que me perguntam, Carol, eu coloquei meu dinheiro lá na reserva de emergência na Nuconta, né? Coloquei meu dinheiro de reserva lá, tem problema? Pessoal, lembrando, tá? Quando você investe na Nuconta, do Nubank, quando você coloca a sua reserva de emergência lá, o investimento que você está fazendo, a Fintech, ela investe no Tesouro Selic. Ou seja, o seu dinheiro está sendo protegido pelo Tesouro Direto, tá? E como eu falei pra vocês, é o investimento mais seguro do país. Então, na verdade, o dinheiro que você tá colocando ali não é do Nubank, é do Tesouro Direto, porque afinal, a Fintech pega o seu dinheiro de lá e investe no Tesouro Selic. E aí, pessoal, outra coisa que me perguntam é, mas tem cobertura do FGC? Isso perguntam pra todos os investimentos de todos os bancos. Se você investe no Nubank através de RDB, tá, pessoal? Saiba que sim, tem cobertura do FGC pra você ficar mais tranquilo, que é até 250 mil reais por instituição financeira, tá bom, pessoal? Então, avaliando todos esses dados do Nubank, a gente nunca pode falar que é impossível alguma coisa. Mas, na minha opinião, a gente nunca sabe quem vai falir e quem não vai, tá, pessoal? É impossível prever. Mas, na minha opinião, o Nubank não vai falir, tá bom, gente? Tem pouco risco disso acontecer, pra quem me pergunta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo com a gente. Você investe no Nubank? Tenho certeza que muitos de vocês têm aquele cartãozinho roxo, muitos de vocês colocam aí a reserva de emergência no Nubank. Comenta aqui com a gente aqui embaixo. E se você tiver dúvidas, se você quiser, enfim, que a gente grave vídeos aí com temas diferentes, coloca pra gente aqui também, que esse canal aqui é pra vocês. Tá bom, gente? Eu quero voar, mas eu quero que você aí também voe, e eu sei que você pode ir muito. Voa, Brasil! Fiquem com Deus e um beijo de luz. Fiquem com Deus e um beijo de luz. Obrigado.